Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 13 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, junto comigo, para clamar, invocar o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amados, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor e queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem novamente, Ezequiel 27, capítulos 27 ao 28, Hebreus 11, 23 ao 40, Salmos 111 e Provérbios 27, 15 ao 16. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia esse versículo. Com certeza, se vocês estiverem com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. Amém? Louvado a Deus. E depois que já lemos a Bíblia, Ele tem falado com certeza nos nossos corações, podemos continuar. Quem tem o Alimento Diário. Quem não tem, pode ouvir o pequeno compartilhar e se ganhar em algo, passar uns para os outros. Amém? Louvado a Deus. Alimento Diário. A série é Palavra, o que nós precisamos. Precisamos de vida, que vem pela palavra. E a edificação. Sermos edificados no corpo de Cristo. Louvado a Deus. E o título é um despertar para cada um de nós. Ouçam bem. Não desperdice seu tempo. Ouçam novamente. Não desperdice seu tempo. Escrito pelo nosso amado Pedro Dom, o irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, que somos irmão dele também, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. Nós vamos entrando na segunda semana, que nós já lemos esse título bastante, já ouvimos bastante, mas Deus está nos relembrando novamente. No princípio era a palavra, louvado a Deus. E aqui, graças ao Senhor, segunda-feira, tem vários versículos, capítulos, que nós já lemos com certeza, mas é bom reler novamente. Senhor Jesus, lei com oração, esse é que nós já lemos, principalmente agora. Apocalipse 4, 1, que diz para mim e todos vocês que estão me ouvindo, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Graças ao Senhor, o Senhor está nos mostrando muita coisa, né, amados? Por isso nós precisamos estar atentos e ouvindo a sua palavra. Louvado a Deus. E hoje vai falar justamente, novamente, sobre a palavra, porque tudo começou pela palavra. O irmão diz, né, o tema desta semana, no princípio era a palavra. O evangelho de João inicia-se na esfera celestial, revelando que na eternidade, no princípio, Cristo já era a palavra. Então não vamos ficar mais com dor. Cristo já estava ali com o próprio Deus. Dá uma olhadinha para o verbo hoje, vocês vão entender. Tal fato indica que o desejo de Deus é comunicar-se com o homem. Oh, Deus maravilhoso. O único ser criado a sua imagem e semelhança com o Espírito dentro de si. Olha, vejam só, gente. Deus maravilhoso. Dá uma olhadinha em Zacarias 12, 1. Quando Cristo transmite sua palavra e o homem a recebe de coração, ouçam bem, de coração aberto, é o que eu sempre falo. Deus o governa e preenche com a realidade espiritual. Aqui não diz que Deus o preenche com todas as coisas materiais. Primeiro com a realidade espiritual. É como ele diz nas suas palavras outras coisas, depois ele acrescenta, né, gente? Vamos buscar logo primeiro espiritual. E o homem, então, não questiona a direção de Deus, mas apenas segue o mover do Espírito e passar a viver na dimensão celestial. Se vindo no descanso. Então, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, nós precisamos ouvir o que Deus está falando neste momento aos nossos corações. E precisamos viver nessa dimensão celestial. Descansando no Senhor. E vocês sabem, né, todos os momentos, eu não digo todo dia, todos os momentos, há muitas dificuldades dentro de nós. Por isso nós precisamos estar descansando no Senhor. Amém? Cada minuto que quem vive assim é contado a seu favor para realizar a vontade de Deus, que é fazer Cristo ou são bem. Está lá em Efésios 1.10. Encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, que o Senhor tem misericórdia de cada um monte. Amados irmãos, amados irmãos e ouvintes. Esta manhã, vamos estar mais atentos. Vou repetir de novo. Vamos estar mais atentos à palavra de Deus. E lembrando, a revelação completa do Evangelho de João está em seu primeiro capítulo, que começa. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, nós já lemos bastante isso aqui. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas o que eu tenho ganhado bastante sobre isso aqui? Ó Senhor Jesus. Temos ele em quatro cada um. Senhor nos ajuda a abrir o coração para a sua palavra. Podemos entender verbo como palavra. Portanto, tudo começa com a palavra. Não tem para onde correr. Tudo começa com a palavra. O princípio mencionado aqui, amados, no versículo, não se refere ao início do tempo como está lá em Gênesis. 1.1. Aqui em João 1.1. É o princípio na eternidade. Lembra-se bem disso. Antes de todas as coisas. Na eternidade. Revelando que antes mesmo de criar todas as coisas. Ouçam bem. Deus já havia feito seu filho Cristo a palavra. Então, não adianta teimar. E nem questionar que a palavra de Deus está falando para cada um de nós. Vamos apenas dizer sim, amém. A sua palavra. Louvado seja Deus. E desde então, o Deus insondável e infinito que habita a eternidade. Deseja, ouçam bem. Deseja. Aqui não tem talvez não. É deseja. Comunicar-se com sua criação. Por meio da palavra. Por isso que nós precisamos estar imersos na palavra. Comendo da palavra todos os dias. Porque só é através da palavra que nós podemos tocar. Na realidade que é Deus. Por isso ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Olha que privilégio, gente. Vamos valorizar mais a imagem e semelhança de Deus. Afim de relacionar-se com ele. Lembrando sempre que Cristo é a palavra. Ele se tornou carne. E viveu na terra 33 anos e meio. Padre, por causa de nós, ele morreu na cruz. Afim de redimirmos com seu sangue. E resgatarmos para Deus. Ou seja, ele comprou cada um de nós com seu sangue. Lembre-se, na cruz, seu lado também saiu água que representa a vida. Só quem viu aquilo ali foi o apóstolo João. Vocês sabem disso. Por isso que ele está falando isso aqui. Graças ao Senhor. Portanto, a palavra visa dispensar a vida divina ao homem. Ela é o veículo de transmissão da vida de Deus. O objetivo desse dispensário que é a edificação. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs. Sempre vou repetir esta palavrinha. Vamos nos abrir mais completamente para o nosso Senhor. E eu vou dar um pulozinho aqui. Porque no último, no penúltimo parado. Ele diz assim. O ministério de João é um chamamento para o alto. Sobe para aqui. Então, que já disse tudo. O que é subir para aqui? Hoje, neste momento. Eu e vocês está no Espírito. Porque só é através do Espírito que nós podemos ter as revelações de Deus. Deus não vai mostrar a mim e a vocês de qualquer maneira. Ele mostra pelo Espírito dEle mesmo. Ó Senhor Jesus. Jesus, o Filho do homem. O próprio verbo que se fez carne. Se tornou o Espírito que dá vida. É o que é a escada que leva a sua igreja ao céu. Portanto, na igreja temos uma porta aberta. Ouçam bem. Na igreja nós temos uma porta aberta. No céu. Você não está alegre? Claro e evidente que eu estou alegre. Porque eu não sabia nem quem era Deus. Mas, por causa da misericórdia dEle hoje, posso dizer sim. Que hoje eu tenho essa porta aberta no céu. Graças a Senhor. E posso entrar a todo momento. Começando, invocando o nome do nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. O tema geral de nosso estudo é a palavra, vida e edificação. A palavra visa o que? Transmitir vida. E a vida visa o que? A edificação. A edificação ocorre quando a igreja. Não sou uma pessoa não. É a igreja, por meio do Espírito. Não é de qualquer maneira. É levada ao céu. Hoje, a igreja vive no céu. Como somos abençoados por ter essa visão. Então, amados irmãos, amadas irmãs. Não tem outra coisa aí vocês a fazer. É nós emergirmos mais na palavra. É nós comer mais dessa palavra de Deus. Amém? Louva-se a Deus. E, para afindar, eu tenho também o meu pequeno e no pontinho. Que pode nos ajudar, né? Eu escrevi o seguinte. Amados, nós não podemos mais estar em dúvida sobre a palavra de Deus. Porque é a palavra que é o próprio Deus. E nós que já cremos, precisamos levar essa palavra com realidade. Não só com conhecimento, mas com realidade às pessoas. É isso que Deus quer de cada um crente. Que já levamos essa palavra com realidade às pessoas. Para que elas possam também crer no nosso Senhor. E sentir essa realidade dentro delas também. Amém? Louva-se a Deus. Agora, isso depende de mim e todos vocês que já creram no Senhor. Porque a igreja é coletiva. A igreja não é individual. A igreja é o corpo de Cristo. Ouçam bem. A igreja é o corpo de Cristo. Precisamos ter essa visão que Deus tem nos dado na sua palavra. Louvado seja Deus. Então, se todos levar essa palavra como vida. Com certeza, o nosso Senhor volta mais rápido ainda. Amém? Louva-se a Deus. Tenham Deus um bom dia na presença do nosso Senhor. E se ganhar algo da palavra, uma frase, um versículo. Compartilhem-os com os outros. Alguém está precisando desta frase. Este versículo. Com certeza, para se revigorar diante de Deus. Louvado seja Deus. Agora, cabe a cada um de nós sairmos do nosso comodismo. E levar as pessoas à realidade do próprio Deus. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim! Amém? Amém? Amém?